É isso aí, pessoal. Vamos dar continuidade às nossas aulas sobre aprendizado não supervisionado. Então, só para dar uma aquecida na memória de vocês, na nossa aula da semana passada, a gente trabalhou com clusterização. Qual que é a diferença de clusterização para o que a gente vai fazer aqui hoje? Então, a clusterização, você tem que escolher, nos algoritmos mais antigos, você tem que escolher um número de clusters. E o que é o cluster? Ele é uma instância que é um protótipo de um conjunto de outras instâncias. Ele representa, ele é o elemento médio de um grupo maior de instâncias que se parece mais com aquele elemento do que com os outros elementos. Então, você informa, no caso do Caminhos, do caso Medoides, na maioria dos algoritmos de clusterização, você escolhe esse número de clusters, a quantidade de grupos que você vai dividir o seu conjunto de dados. e aí, para cada um desses grupos, vai ter um único representante que ele é aquela instância que melhor representa todo aquele grupo de instâncias. Nos algoritmos mais novos de clusterização, você não precisa escolher o K. O K, você tem um cálculo lá que ele gera qual que é o número ótimo de clusters para descrever aqueles dados. Então, isso já é uma característica dos algoritmos mais recentes, das técnicas mais recentes de clusterização. Mas aí, veja bem, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos escolhendo umas poucas instâncias para descrever um universo grande de dados. Isso é muito útil, isso é muito útil. Exatamente porque, eu falei assim, eu quero ter uma quantidade de... Eu quero ter pouquíssimas instâncias, e aí, toda vez que chegar um dado novo, eu vou ver com quem, com qual desses clusters, esse novo dado se parece mais. E aí, eu vou associar aquele cluster e todas as características daquele cluster. Então, querendo ou não, a clusterização, ela também pode ser utilizada para fazer um K vizinhos mais próximo, só que um vizinhos mais próximo, né? E aí, eu associo e já faço a dedução de que aquela instância se parece com todo mundo daquele cluster, ou seja, daquele grupo. Então, isso é o aprendizado não supervisionado, que é sempre ficar achando similaridades entre instâncias de dados, e a gente viu isso naquela primeira parte lá, clusterização. Agora, nós vamos ver um outro tipo de aprendizado não supervisionado, que é uma evolução natural dessa ideia do cluster. O cluster, eu estou substituindo aquela instância por uma outra instância genérica, um protótipo. As projeções e mapeamentos, elas têm uma filosofia diferente, que são os embeddings. Qual que é a ideia do embedding? A ideia da projeção ou do mapeamento é pegar o espaço original dos dados. Então, a gente vai pegar lá, por exemplo, as imagens que a gente tinha. A gente tem lá um outro conjunto de dados que a gente mexeu bastante, o de dígitos. Então, o conjunto de dados de dígitos, o dataset de dígitos, ele é um dataset que tem pequenas imagens de dígitos manuscritos. Então, as imagens, elas são razoavelmente pequenas, elas são por 8 por 8 pixels, né? Vamos dar uma olhada nesse dataset aqui em cima. Os dígitos, né? Esperar carregar aqui, só um minutinho. Então, está aqui. Eu tenho algumas amostras. Você vai ver que as imagens estão com a resolução muito baixa, né? Mas cada imagem, ela tem 64 pixels. São 8 bits por 8 bits. Então, é a mesma coisa que cada imagem dessa, cada instância dessa, ela tivesse 64 atributos. Certo? Então, eu estou cada... Esse espaço de dados aí, ele é um espaço de 64 dimensões, onde cada dimensão pode ter valores entre 0 e 255, porque são imagens em tons de cinza. Certo? Então, eu estou... Eu tenho vários pontos nesse espaço multidimensional de 64 dimensões. O que acontece? Que muitas imagens parecidas entre si, elas são redundantes, né? Então, você tem muita redundância nesse espaço de 64 dimensões. Eu queria achar uma codificação agora que reduzisse esse espaço de 64 dimensões para um espaço menor, mas que tivesse a mesma informação que tem aquele espaço de 64 dimensões. Então, vamos supor que eu queira agora criar um novo espaço para esses dados, para esse conjunto de dados de dígitos aqui. Então, esse conjunto de dados de dígitos, deixa eu ver, eu nem me lembro direito, mas ele tem quantas imagens... Deixa eu ver aqui... Dígitos... Dígitos.sh... Ele tem 1797 imagens de 8 por 8 pixels. Então, agora, vamos dizer que eu quero criar um novo espaço, né? que vai ter uma nova representação para essas 1797 imagens. Só que, ao invés dela ter 8 por 8 pixels ou 64 atributos, ela vai ter, por exemplo, dois atributos só, um X e um Y, que indicam uma posição nesse espaço. Ah, mas qual que é o relacionamento desse X e Y com aquela imagem? É muito simples. Todas as imagens parecidas, elas estarão ocupando a mesma região do espaço. Ou seja, a partir da localização, a partir da posição daquela imagem, eu consigo dizer o que mais ou menos que tem naquela região. Essa é a ideia do embedding. Eu vou mapear um espaço de alta dimensionalidade e um espaço de menor dimensionalidade, só que esses dois espaços, eles mantêm todas as... O espaço menor, o espaço embedding, ele vai ter todas as características do espaço de alta dimensionalidade. Então, vamos pegar uma definição um pouco mais rigorosa sobre isso. Se eu tenho duas instâncias, por exemplo, X1 e X2, que estão no meu espaço de dados original. E aí, vamos supor que eu tenho uma métrica de distância lá, dentro daquelas funções de distância que a gente já estudou na aula passada. Então, a distância entre essas duas instâncias lá é igual a Z. Beleza? ZB. Então, eu vou ter um novo espaço que eu vou mapear, X1 e X2, para um outro espaço diferente que vai ser o meu espaço de embedding, esse espaço E. E aí, a distância entre esses dois pontos nesse novo espaço, eles são proporcionais ao espaço original. Ou seja, eu mudo a dimensionalidade do espaço, mas eu não perco a informação topológica. Ou seja, se duas instâncias, elas se parecem, elas são semelhantes naquele espaço original, elas têm que ser semelhantes no espaço comprimido, no espaço menor. Então, eu não perco a informação de similaridade, eu não perco a informação de distância. Então, eu consigo pegar o meu espaço original, que é o espaço dos dados, que é o espaço B, que ele possui N dimensões. Então, lá, por exemplo, no caso do Digit, são 64 dimensões. Mas no caso do Cifar 10, por exemplo, eu não me lembro aqui de cabeça, mas se eu não me lembro, era 32 por 32 por 3. Então, são muitas dimensões, são 700 e tantas dimensões. Ou são 1.400 para cada canal. Estou tentando me lembrar aqui, mas não me lembro. Mas são muitas, são milhares de dimensões. Entendeu? Então, às vezes, é muito difícil você trabalhar com um espaço que tem tantas dimensões. E aí, a gente diz que esse espaço, ele é muito esparço. Esparço, ele quer dizer aí, porque ele tem muitos espaços vazios, subespaços vazios. Então, quando você tem um vetor de 1.500 dimensões, é possível que tenha muita informação redundante, e tenha muita informação desnecessária. Tem muito dado ali que não contém informação. Ok? Então, você consegue compactar esse espaço, ou seja, gerar uma outra representação desse espaço, bem menor, mas que contém o mesmo conteúdo de informação. Então, o que os embeddings fazem? Ele pega aquele dado original, naquela dimensionalidade absurda lá, e compacta esse espaço, reduzindo a informação desnecessária e deixando esse espaço mais denso. Então, esse é o espaço das características, ou fitro space, ou espaço de embedding. Tanto faz. Existem muitas nomenclaturas, mas é tudo a mesma coisa. Tudo tem o mesmo significado. Então, esse espaço novo que a gente vai criar aqui, que é o espaço E, que é o de embedding, exatamente, ele possui P dimensões. O espaço de dados possui N dimensões. O espaço de características possui P, sendo que P é muito menor do que N. Muito menor. Então, por exemplo, se eu pegar aquelas 64 dimensões lá das imagens de dígitos, eu quero mapear eles para uma dimensão igual a 2, para um espaço de dimensão igual a 2. Bidimensional. Ou então, eu pegar aqueles 1500 dimensões lá e transformar ele num espaço de 3, 4 dimensões. Ok? Então, o que acontece com esse novo espaço? Eu espero que esse espaço, que é o espaço das características, ele seja muito mais denso. Ele seja muito mais... ele não tenha informação redundante, ele não tenha informação inútil, ele não tenha subespaços vazios, por assim dizer. Ou seja, que os atributos, eles tenham muito mais informação. E aí, esse espaço, por ele ser menor, por ele ser mais compacto, ele é melhor de trabalhar para a gente nas outros algoritmos que a gente vai ver para a frente de inteligência computacional do que o espaço original. Então, esse negócio que a gente chama embedding é a grande, a grande, a grande, a grande sacada que já existia há muito tempo, mas o que acontecia? A inteligência artificial, o pessoal fazia esse processamento dos dados, esse embedding, fazia a transformação desses dados para depois mandar para os algoritmos de inteligência computacional, aqueles algoritmos de aprendizado supervisionado, de mais e mais para frente. E utilizava essas técnicas que a gente está vendo agora para pré-processar os dados para depois mandar para os algoritmos lá de classificação, de regressão e por aí vai. O que acontece? A sacada da inteligência artificial moderna, particularmente do deep learning, é que você vai aprender o embedding junto com o algoritmo de classificação ou de regressão. Então, essa foi a grande questão. Então, quando você, os algoritmos de antigamente não trabalhavam com imagem, não trabalhavam com texto, não trabalhavam com áudio, não trabalhavam com gráfico, nada que tivesse grande dimensionalidade. Aí você tinha que pré-processar tudo aquilo ali para depois mandar para aqueles algoritmos. Hoje, você faz o treinamento de tudo junto. O início dos modelos modernos, eles fazem toda a transformação dos dados para deixar os dados mais aptos a serem compreendidos, a ter os padrões mais fáceis de reconhecer e por aí vai. Ok? Então, é isso aí que é o nosso espaço das características. O espaço das características é um espaço de menor dimensionalidade, mais compacto, mais simples do que o espaço original dos dados, mas que contém todas as características de vizinhança, todas as características topológicas do espaço original. Então, se duas instâncias elas são vizinhas no espaço original dos dados, elas também serão vizinhas no espaço de embed. Ok? Então, é isso que é a gente, que a gente fala, que a gente chama da projeção de mapeamento. Então, tem duas etapas. Nem todo algoritmo de projeção de mapeamento, ele tem o passo inverso. Então, qual que é? O passo direto é, eu pego o meu dado original e converto ele para o espaço menor. Isso aí é a codificação. e existe também alguns modelos que fazem o caminho inverso. Eu pego o dado codificado e consigo recuperar o dado original. Nem todo, nem toda técnica consegue fazer isso. É importante citar. Nós vamos ver algumas técnicas hoje, nós vamos ver três, apenas uma delas consegue recuperar os dados originais. Ou seja, a que não consegue fazer o processo inverso, a gente diz que ele é uma codificação com perda, né? E aqui consegue decodificar, traduzir, trazer de novo o dado original. É a codificação sem perdas. Então, vamos lá. Então, só para lembrar, para cada instância que eu tenho no meu espaço de dados original, que é muito grande, eu vou ter também uma codificação no meu espaço de embedding, que é um espaço bem menor e mais compacto. Bom, para que fazer essa transformação? Para que fazer isso? Qual que é a utilidade? Tem muitas utilidades para isso, né? A primeira e mais simples é, às vezes, eu tenho um espaço de alta dimensionalidade, eu não consigo visualizar aquele espaço. Então, eu já posso fazer essas transformações para poder visualizar. E nós vamos fazer essas visualizações aqui hoje. Também, se eu consigo visualizar ele numa dimensionalidade menor, eu também consigo interpretar, o que é mais parecido com o que, o que está relacionado com o que. E se eu consigo interpretar, eu consigo achar padrões e modelar esses padrões, ou seja, eu consigo aprender. Resumindo, o espaço de embedding, aquele espaço menor, ele é muito melhor para se aprender os dados e suas relações do que o espaço original. Então, aí tem uma pequena diferença teórica e aí vai haver até divergências sobre isso na literatura. O mapeamento é quando o espaço de embedding é discreto. Ok? Se eu tiver duas instâncias diferentes, x1 e x2, geralmente, elas podem, em algum momento, se... Eu tenho duas instâncias, x1 e x2. Essas duas instâncias, elas são diferentes, entre si. Mas, se elas forem suficientemente próximas, elas acabam sendo mapeadas para uma mesma posição, para uma mesma coordenada lá no espaço embedding. Entendeu? Então, isso é o mapeamento. Já a projeção, não. Se eu tenho duas instâncias, x1 e x2, e elas são diferentes em si, não importa o tamanho dessa diferença, pode ser muito grande ou muito pequena. As coordenadas, coordenadas delas, dessas duas espaças, lá no espaço de mapeamento, elas também serão diferentes. Ok? Então, existe essa sutil diferença. O mapeamento, geralmente, no espaço de embedding, ele é discreto. E, na projeção, o espaço de embedding é contínuo. Nós vamos ver uma, um mapeamento, que é um mapa auto-organizável, e vamos ver duas projeções, que é a análise de componentes principais, e vamos ver também o T-SME, que é o T-Distributed Stochastic Neighborhood Embedding. Vamos lá! Aí também vale a pena a gente fazer uma diferenciação de embedding para cluster. Então, eu já falei no início, mas eu vou ressaltar. O cluster, ele, esse espaço de embedding, ele é muito pequeno, porque o espaço de embedding, ele tem K elementos. Ele é um conjunto finito de K elementos, e em toda e qualquer instância, pode ser um espaço infinito, o espaço original dos dados pode ser infinito, mas ele sempre vai estar associado a uma dessas instâncias, e somente uma dessas instâncias. Ok? Na verdade, isso nem sempre é verdade, porque é somente uma, porque aí tem a clusterização nebulosa, fuzzy, fuzzy semis, por exemplo, que tem sempre alguma associação com todos os... Mas isso é verdade. E aí, beleza, aí, no caso do embedding, eu tenho um conjunto que ele pode ser discreto, mas ele também pode ser infinito, então eu vou fazer um mapeamento maior, uma coisa um pouco mais extensa, de maior dimensionalidade do que o embedding. O primeiro algoritmo que a gente vai ver, que é um algoritmo de mapeamento e não de projeção, o mapeamento do mapa auto-organizado ou mapa de corne, ele é como se fosse um cluster de alta dimensionalidade, você cria uma grade e aí cada elemento dessa grade, como se fosse um tabuleiro, cada casa lá dentro, ele é como se fosse um cluster, e aí você substitui, não por aquele cluster, mas pela posição dele, pela coordenada daquele cluster dentro da grade. então vamos lá. Então, vamos dar um exemplo simples aqui de embeddings de imagem, vamos pegar, por exemplo, uma imagem onde cada pixel é uma dimensão, eu vejo, como eu comecei explicando para vocês, e aí se eu pegar, por exemplo, uma imagem de 50 por 50 pixels, eu tenho 2.500 pixels, ou seja, eu tenho 2.500 dimensões, então um embedding de imagem, eu consigo pegar essas 2.500 dimensões e reduzir para 3 dimensões, e aí, por exemplo, eu tenho um conjunto de imagens gigantesco, eu consigo organizar essas imagens no agrado aqui, nós vamos fazer isso hoje, inclusive, de forma que as imagens, elas guardem alguma similaridade entre si, então se você pegar as imagens aqui do topo, você vai ver que são tapetes, aparentemente, todos parecidos, aí aqui tem retrovisores bem parecidos, aqui tem todas as rodas ficam parecidas, e por aí vai. o nosso não vai ficar tão perfeito aqui, primeiro porque a nossa amostra de imagens é bem menor do que essa, e as imagens são mais variadas, não tem tanta redundância das imagens aqui, mas ele vai simular essa visualização, essa organização, então a ideia é o seguinte, quando eu geren esse embedding aqui, eu vou deixar de tratar essa imagem como esse conjunto de pixels, e vou tratá-la como a posição dentro dessa grade, né, então eu sei que nessa posição do início aqui, eu sei que o conteúdo são carpetes, nessa posição aqui do fundo, eu sei que o conteúdo são plantas, flores, nessa posição, nessa região aqui da minha grade, são barcos, nessa região aqui são animais, e aí eu vou tratar o conteúdo da imagem, não pelo conteúdo dos pixels, mas pela posição dentro do espaço de embedding, pela posição dentro daquela imagem, dentro do espaço de embedding, eu sei do que, o conteúdo mais ou menos daquela imagem, eu sei até mais ou menos o conteúdo das cores daquela imagem, por quê? Porque todas as imagens estão agrupadas aqui de acordo com o seu conteúdo, certo? E isso é muito engraçado, porque você pode ter coisas muito enganosas, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um cupcake, né? Ou um... Isso é um cupcake? É, é um cupcake. E aqui um cachorrinho pequenininho, eu nem sei que raça que é esse cachorro, mas deve ser um chihuahua, né? E... Ah... E quando eu faço o embedding desse... O embedding dessas imagens de cupcakes junto com esses cachorrinhos aqui, elas vão ficar todas próximas, porque os cachorrinhos se parecem com os cupcakes e vice-versa, né? Então, assim, é perfeito? Não, não é perfeito. Não é perfeito, mas é uma aproximação, né? Que, assim, para seres humanos, eu, por exemplo, se eu olho de relance, eu confundo facilmente esse cachorrinho com esse cupcake. Confundo, eu, ser humano, né? Então, não vai ser a máquina lá que vai fazer uma associação perfeita. Então, se vocês olharem para as imagens no slide anterior, vocês vão ver coisas que não têm nada a ver misturadas com outras aqui. Mas, via de regra, no geral, o conteúdo das imagens, eles se parecem. E é isso que a gente consegue fazer com técnicas não supervisionadas. é dizer se as imagens elas são, se o conteúdo daquelas imagens são suficientemente similares entre si. Ok? Eu posso fazer a mesma coisa, por exemplo, com palavras. Então, eu tenho um conjunto de texto e esses são os word embellines. Então, vamos supor que se eu tenho um idioma, um português, português tem 60 mil palavras, mais ou menos 60 mil palavras. Nós vamos supor um idioma igual ao inglês que tem entre 30 e 40 mil palavras. Aí, eu vou colocar aqui, cada palavra é uma dimensão no espaço. Então, um idioma, ele é um espaço vetorial de 40 mil dimensões. E cada palavra é um ponto, cada palavra possível é uma dimensão. Então, quando eu pego uma frase, uma frase, ela é um ponto nesse espaço de 40 mil dimensões. Entendeu? Mas, a localização desse ponto no espaço de 40 mil dimensões é o significado da frase, indica quais as palavras que estão ali naquele negócio. Mas, imagina você trabalhar com um vetor de 40 mil dimensões. É muito difícil. Então, geralmente, quando o pessoal vai trabalhar com texto, você pega essa dimensão e faz um word embedding ou um sentence embedding. ou você traduz a palavra no vetor menor ou uma sentença inteira. E aí, por exemplo, em 30 dimensões, e aí já fica melhor para você trabalhar. De forma que cada ponto nesse vetor, cada vetor desse de 30 dimensões, contém o sentido semântico daquela frase no contexto do texto. Ok? Então, isso é muito interessante que a gente consegue, por exemplo, lotar palavras aqui no espaço e aí as palavras próximas dentro desse espaço é porque elas têm sentidos próximos e as palavras distantes é porque elas têm semânticas distantes. Então, essa projeção de duas dimensões aqui de palavras de um texto, ela está agrupando as palavras que têm sentidos parecidos nas mesmas regiões. Então, a semântica da palavra nesse espaço de duas dimensões, a proximidade das palavras nesse espaço de dimensões é a mesma proximidade das palavras naquele espaço de 40 mil dimensões. Ok? Então, fica bem melhor para trabalhar com essa dimensionalidade aqui. Então, gente, vamos passar para a nossa primeira técnica. Nossa primeira técnica que nós vamos ver hoje são os mapas auto-organizáveis, também conhecidos como mapas de Corning ou self-organizing maps, a técnica som. Eu gosto muito da técnica som, ela é pouco utilizada hoje em dia na prática, mas ela é muito interessante para você entender o que vem a seguir. Ok? Então, o que são os mapas auto-organizáveis? Primeiro, os mapas auto-organizáveis, eles são um tipo de rede neural, só que um tipo de rede neural com aprendizado não-supervisionado, que ele é voltado para atividades como clusterização, visualização, impérios, como a gente já tinha falado. Então, como é que funciona o mapa de cone? Eu tenho uma grade, certo? E aí, como se eu tivesse uma tabela onde cada célula dessa tabela é um neurônio. Né? E aí, é importante que cada neurônio, ele representa uma instância. é como se cada neurônio dessa grade fosse um cluster lá da clusterização. Ao invés de K clusters, eu tenho uma tabela com linhas versus coluna cluster. E aí, cada um deles é uma, é uma, é uma, é, cada célula é uma, é uma, um cluster. Aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer? é muito importante que cada célula dessa, ela se pareça em algum nível com as células vizinhas, certo? Então, por que que eu chamo mapa auto-organizado? É porque as células, elas vão ser sempre vizinhas de uma célula mais ou menos parecida com ela. Então, se eu pegar do início da tabela aqui, eu vou ter uma característica e as células, todas elas, todas as células são diferentes, mas células vizinhas não são tão diferentes, elas são razoalmente parecidas. Agora, se eu pegar a célula do início e a do final lá da tabela, elas são muito diferentes entre si, ok? E aí, à medida que eu vou apresentando novas instâncias dos meus dados para esta, para esta grade, eu vou procurar qual dessas células que é mais parecida com essas espécies de dados. Aí, quando eu chegar na que, a mais parecida que tiver a menor distância, esse eu vou chamar de neurônio vencedor. Esse neurônio vencedor, ele vai, ele vai pegar essa instância de dados e vai se assemelhar a essa instância de dados. Mas não é só ele, não. Ele vai fazer isso com ele e com os outros neurônios vizinhos. Ok? Aí, ele tem um raio, né, de impacto. Beleza? Aí, depois eu pego uma nova instância de dados, vou achar qual das células que é mais parecida com ele, aí essa célula vai ficar mais parecida com esse dado e vai mudar também as células vizinhas. Aí, ele vai fazendo isso repetidamente até que essa minha grade de células, ela meio que clona a estrutura dos dados. Então, vamos ver isso aqui numa demonstração. Então, isso aqui é a minha grade. Olha só. Eu tenho uma grade onde cada célula, cada célula é um vetor com a mesma dimensionalidade dos dados. Ou seja, se eu estou fazendo, por exemplo, uma bauta organizada de imagens e eu vou ter um quadradinho lá de 5 por 5, eu vou ter 25 imagens dispostas em grade. Certo? Então, cada posição da minha grade, ela é também uma imagem. Beleza? E aí, toda vez que eu for associar uma nova imagem a utilizando do CF Organized Map, eu não vou olhar o conteúdo da imagem. Eu não vou pegar o conteúdo dos pixels da imagem. Eu vou pegar esta posição aqui. Porque, quando eu falo a posição, eu sei que tudo que está ali no entorno é parecido com essa imagem. Então, eu separei o meu espaço, aquele espaço complexo das imagens por esse espaço pequeno, discreto, mas que contém as mesmas relações de vizinhança. Então, vamos lá. Então, agora aqui estão as minhas células. Certo? Lembrando que cada célula dessa aqui tem uma imagem dentro dela. Aí, eu peguei uma nova imagem. Vou pegar uma nova imagem aqui. Aí, eu descobri que essa imagem, primeiro, eu comparei ela com todas essas células aqui, descobri que essa imagem aqui é mais parecida, que essa célula aqui é mais parecida com essa imagem. O que eu vou fazer? Eu vou fazer com que essa imagem aqui se aproxime do valor dessa instância e também puxe todas as vizinhas dela para se parecerem com ela. Entendeu? Aí, é o que eu chamo de raio de vizinhança. O que é o raio de vizinhança? É a quantidade de células ao redor que vai ser modificada quando eu modifico essa também. Então, eu distorço o meu mapa, tá vendo? Ele distorceu o meu mapa para que o conteúdo dessas células, olha só, as coordenadas não mudaram, mas o conteúdo das células mudou. Aí, agora, o conteúdo dessas células aqui se parece mais com o conteúdo dessa célula aqui. Agora, eu vou pegar uma nova imagem lá dos meus dados. Olha, a célula mais parecida com ela é essa. Agora, ela vai modificar o valor dessa célula e vai puxar todas as vizinhas para se parecerem um pouquinho com ela também. Aí, distorcir. E aí, algumas iterações depois, eu vou ter que os... O quadrado lá continua, gente. Aqui eu estou mostrando só o conteúdo das células. Elas estão agrupadas de acordo com a similaridade das células. Entendeu? É por isso que a técnica se chama mapa auto-organizada. porque o conteúdo das células vai se adaptando, vai se moldando para se parecer com os dados. Aqui, por exemplo, eu tenho nesse conjunto de dados hipotéticos aqui, eu teria dois subconjuntos de dados que são muito diferentes entre si e de alguma forma parecidos uns com os outros. Certo? Então, o algoritmo, eu inicializo o grid com valores aleatórios, certo? Então, essa é a etapa de inicialização. Depois, para todas as instâncias que tem no meu conjunto de dados, eu vou buscar lá dentro do meu grid, dentro da minha sala, qual é aquele que tem a menor distância, certo? Esse daqui vai ser o neurônio vencedor. Depois que eu acho esse neurônio vencedor, eu vou modificar o meu grid, eu vou modificar a minha tabelinha lá com os valores com essa regra aqui que ela faz o quê? Ela altera todos os neurônios vizinhos desse neurônio vencedor para eles se parecerem com os dados, ok? Então, aí, eu vou adaptar a minha grade aos dados de treinamento. Então, isso aqui é a etapa de atualização da vizinhança. Eu vou fazer isso diversas vezes até que a minha grade ela tenha a mesma distribuição dos dados de treinamento, ok? Então, aquela regra lá, ela pega o valor atual da célula, mas a taxa de aprendizado, a taxa de aprendizado ela é uma constante, um valor pequeno que diz assim, olha, você não vai aprender tudo de uma vez, não, você vai aprender só uma parte, porque se eu pegar uma taxa de aprendizado alta demais, acontecem mudanças muito abruptas nos valores das células, então eu preciso diminuir e isso prejudica o treinamento geral da rede. então eu diminuo um pouquinho a velocidade do aprendizado para ele aprender de forma mais lenta, porém mais consistente. Aqui eu estou pegando o valor exponencial da distância entre o neurônio vencedor e o valor daquela célula, dividido pelo raio de vizinhança, ou seja, quanto mais distante estiver aquele neurônio do neurônio vencedor e quanto mais eles forem parecidos, menor será e quanto mais distantes, menor será a alteração, quanto mais próximos e mais parecidos, maior vai ser a alteração. E por fim, está aqui, a distância entre a instância de dados que chegou e o conteúdo daquela célula, ok? E aí faz a modificação. Bom, senhores, vamos dar uma olhada no código? Ok. Vamos dar uma olhada aqui em mapa auto-organizado, né? Então, o que eu vou fazer? Gente, eu criei um código de mapa auto-organizado aqui, bem simples, onde eu passo aqui a coorden... a dimensão do grid, a dimensionalidade dos dados, certo? Aqui, o DIN grid, o DIN grid são as dimensões do grid, o X vezes... No nosso caso aqui, o mapa auto-organizado pode ter qualquer dimensionalidade, pode ter quatro dimensões, três dimensões, duas dimensões, uma dimensão só, não tem problema. Geralmente, aqui eu estou colocando ele em uma grade, ou seja, ele vai ter que ter pelo menos no mínimo duas dimensões. Você pode colocar um por alguma coisa e colocar uma dimensão só, mas três dimensões para cima eu não estou... Eu não contemplei para esse código que foi feito apenas para demonstração. Aí, obviamente, eu vou pegar a quantidade, os valores das células aqui e vou achar a quantidade de células, multiplicando a largura pela altura do grid. Aqui é a minha etapa de inicialização. Então, vou colocar aqui, etapa de inicialização. Etapa de inicialização. Então, eu crio o meu grid lá de células, pego os valores mínimos e máximos que tenho dado e gero os valores das células de forma aleatória. Então, aqui, inicializo o grid com valores aleatórios. Ok? Aí, eu tenho alguns detalhezinhos aqui, que é a taxa de decaimento. O que são os decaimentos? Taxas de decaimento. Quando a gente inicia o treinamento, por exemplo, o raio de influência, o raio de vizinhança, ela é muito grande, mas à medida que o meu treinamento vai evoluindo, eu vou diminuindo esse rádio, esse raio de vizinhança, para poder no início, qualquer célula que é escolhida, ela vai alterar praticamente todas as células células do grid. Mas, para o final, ela vai aumentar só, ela vai modificar só as células exatamente imediatas, exatamente para ele estabilizando, né, ao longo, porque ele já está aprendendo, ele já pegou os valores iniciais, ele já está estabilizando uma região dos dados. E aqui, eu vou repetir aquele loop principal, né, várias iterações, loop principal. Aqui, eu tenho, eu vou passar por todas as instâncias do, do, passa por todas as instâncias do conjunto de treinamento, certo? E aqui, eu calculo, aí vem a etapa de escolha, escolha do neurônio vencedor. escolha do neurônio vencedor. O que que é? Eu estou calculando as distâncias para, calcula as distâncias, calcula a distância de x, que é a minha amostra de entrada, para todas as células do grid. Ótimo, depois que ele fez isso, ele obviamente vai pegar, escolhe o índice da, escolhe o, escolhe a célula que está mais próxima. Beleza. é isso aqui. Acontece aqui que eu posso ter duas células e a distância pode ser igual para essas duas. Aí, se tiver só uma célula com a mesma distância, com aquela distância mínima, obviamente, eu vou pegar ela. Mas, se tiver mais do que uma célula que tem exatamente a menor distância, ou seja, aquela instância que chegou está em uma distância igual para mais de uma célula. Aí, eu vou escolher uma dessas células aleatoriamente aqui. Ok? Agora, eu vou fazer a etapa de atualização da vizinhança. Eu vou atualizar todas as células. de atualização da vizinhança. Ou seja, eu vou pegar todas as células dentro de um determinado raio e vou atualizar o conteúdo dessa célula baseado naquela forma que nós acabamos de ver lá. A diferença entre a instância e o conteúdo da célula multiplicado pelo exponencial negativo da distância entre a coordenada do vencedor e a coordenada de cá. Beleza? Multiplicado pela taxa de aprendizado. Então, isso aqui eu vou treinando o conteúdo das células para se parecer com os dados. Aí, a cada interação, eu diminuo a taxa de aprendizado até que no final a taxa de aprendizado vai ser muito pequena e diminuo o raio de vizinhança até que ele começa com um raio de vizinhança grande e quando chega no final ele vai basicamente está alterando só os vizinhos que são imediatamente aliás, nas últimas instâncias ele praticamente atualiza só aquela célula que foi a vencedora. Então, isso aqui é o nosso mapa auto-organizado. Ok? Vamos fazer isso para a nossa base de dígitos. Eu vou criar aqui um mapa auto-organizado com uma grade de 5%. Ou seja, ele vai ter 25 25 25 células. Vou colocar ali para ser três iterações só. Ele vai começar com um raio de vizinhança de três. Ou seja, quando uma célula é selecionada ela vai pegar três células em todas as direções aqui. E vai modificar. E ele vai começar com uma taxa de treinamento de 0,5. Então, vamos lá. Vamos visualizar nossa grade agora, pessoal, para ver o conteúdo das células? Olha, esse aqui é o meu mapa auto-organizável. Aqui parece um 3, aqui um 9, aqui um 5, 4, aqui tem os 1s, parece que estão para esse lado aqui, os 1s e os 7s, os 0s, os 6s, os mais gordinhos estão para o lado de cá, os mais fininhos estão para o lado de cá, o 3, o 5 e o 8 estão aqui nessa miúca e por aí vai. Com isso, eu consigo pegar o meu conjunto total de dados, total não, mas pegar um conjunto de dados lá e organizar eles aqui. Vamos fazer para a nossa base de dados do CIFAR. Aqui eu fiz, na nossa última aula, eu utilizei uma amostra de 100, agora eu estou utilizando uma amostra de 400 imagens, é muita coisa, 400 imagens, vai demorar um pouquinho aqui, para treinar, vou utilizar o mesmo, a mesma grade de 5 por 5 com nossas amostras aqui. Vamos lá. Aí, olha só o conteúdo das células da minha grade, você vê que, nossa, isso não se parece com nada, isso não se parece com nada, sim, deixa eu salvar isso aqui só um minutinho. Mas, não importa, isso aqui, é que cada posição dessa, ela é a média de um conjunto de imagens naquele espaço. sim, eu gostaria de ter que, ok? E aí, você vai ter que, imagens que tem uma coisa escura com um fundo mais claro, imagens que tem um fundo, que tem um fundo branco, imagens que tem um fundo escuro, e por aí vai, então, ela vai ser protótipos de imagens, então, ela descreve razoavelmente um conjunto de coisas ali, deixa eu ver se isso aqui vai funcionar agora. Eu estou pegando aquelas 400 imagens e querendo organizar elas, ordenar aquelas imagens conforme a proximidade delas dentro dessa grade aqui do meu self-organizing map, que também vai ser um processo um tanto quanto lento. Ó, tá aqui um carinho lindo ainda. Vamos esperar. Tá onde? Pronto! Tá aqui o meu universo de imagens organizado de acordo com a sua singularidade. Então, você pode ver, não sei se dá para a gente dar um zoom aqui, control mais, dá para a gente dar um zoom sim. Olha só. Você vai ver que no início aqui eu tenho várias imagens de bichos, de cachorrinhos, algumas coisas. Depois, várias imagens de aviões, no meio tem um sapo aqui junto com o negócio. Tem vários carros, ou seja, naturalmente, as imagens ficaram organizadas de alguma forma dentro do espaço. Ali no final aqui você tem carros, né? e é muito engraçado que se você pegar essas regiões dessas imagens, aqui são as 400 imagens que a gente já mostrou daquele conjunto todo. E os protótipos das imagens são esses aqui, ó. Esse aqui é o mapa auto-organizado, mas, de alguma forma, essa posição aqui, olha, 00, ela está indicando coisas, animais, bichos, né? Mas, certas outras coisas, essas primeiras imagens aqui são as que são mais parecidas com essas daqui. E essa imagem, essa imagem aqui, essas imagens aqui, elas vão estar mais parecidas com essas imagens aqui, olha, aqui foi na sequência. E as últimas imagens aqui, elas vão estar mais parecidas com essa imagem do protótipo aqui. Mas o que é que interessa? Eu não preciso mais me referir a essa imagem aqui, né? Desse cavalo como um conjunto de pixel, mas sim uma imagem eu sei, eu quero traduzir aquela imagem pelas coordenadas 3,3. E eu sei que tudo que está próximo desse 3,3 aqui é alguma coisa que está nessa região que se parece com essas outras imagens aqui. Então, essa é a ideia que está por trás do embedding, ok? De substituir aquele conjunto de dados original por um outro conjunto, por uma outra codificação, mas modificações que tenham basicamente o mesmo conteúdo semântico, né? E aí eu sei que naquela região dos dados tem aquela informação e outra região dos dados tem outra informação e por aí vai. Beleza? Então, esse é o self-organizing maps. Qual que é a característica do self-organizing maps? eu pego o espaço original dos dados e discretizo ele nessa grade aqui, olha. Ou seja, cada dado do universo original ele vai cair em uma dessas coordenadas aqui. E aí, ao invés de utilizar aqueles dados originais, eu utilizo as coordenadas para me referir àquele conjunto de dados. então, o self-organizing map, como o próprio nome diz, ele é um mapeamento, ou seja, tem mais do que uma imagem que vai ser associada à mesma posição aqui. Mais do que uma imagem. Vamos lá. Vamos passar para o próximo. Agora, nós não vamos mais ver mapeamentos, nós vamos ver projeções. E a primeira projeção que a gente vai ver aqui é a análise de componentes principais, ou o famoso PCA. Certo? O que que é o PCA? O PCA, ele é, você pega o conjunto dos dados, toda a matriz de dados, e aí você vai tratar aquele conjunto, aquela tabela de dados, como se fosse uma grande matriz. E aí, você vai fazer, você vai utilizar algumas técnicas da álgebra linear, por exemplo, decomposição de matrizes singulares, aqui eu comprei decomposição singulares de matrizes, decomposição de matrizes singulares, certo? Então, uma matriz pode ser decomposta em outras matrizes, nesse caso aqui, a gente vai estar utilizando a decomposição SVD, eu vou decompor uma matriz em três matrizes, e essas três matrizes, elas têm características interessantes. Só que para fazer isso, eu vou precisar de algumas técnicas lá da estatística, como a normalização de dados, e por exemplo, as matrizes de covariância, certo? Então, só para dar uma recrescada de dez segundos aqui, lá da álgebra linear, você tem um conjunto de autos vetores, ou vetores característicos, e autovalores, ou valores característicos, de forma que, se eu tenho uma matriz A, que é a matriz que me interessa, é a matriz dos meus dados, essa matriz, eu posso descrever essa matriz como um conjunto de autos vetores, e eu posso descrever ela como uma multiplicação dos valores característicos pelos vetores característicos, ok? Então, eu posso decompor essa matriz. O mais interessante é que esse conjunto de valores característicos e vetores característicos, você pode escolher com qual grau de definição, para você decompor ela de forma perfeita, se você utilizar todos os autos vetores e todos os autovalores, você recompõe a matriz A original de forma exata, só que você pode escolher pegar uma parte desses alto valores e uma parte desses altos vetores e jogar fora, certo? E aí, você, dependendo de quais, geralmente, no caso do PCA, esses altos valores e altos vetores, eles são ordenados dos mais importantes para os menos importantes. Então, se você pegar os menos importantes, lá no final, e jogar uma boa parte deles fora, você não perde muita informação. Quando você for decodificar de novo os dados originais, eles vão estar iguaizinhos, mas a quantidade de informação que você perdeu é pequena. Então, é como se você tivesse pegado uma imagem, uma imagem original, com toda definição, e você meio que borrasse ela um pouquinho. Mas o principal, a informação principal da imagem ainda está lá, certo? Você perdeu um pouquinho de detalhe. Então, o que acontece? A matriz A, os meus dados originais, eles podem ser descritos como uma combinação linear de um conjunto de vetores, que cada vetor é como se fosse uma instância, um protótipo de uma instância. Aí, nós estamos conversando lá de novo de novo com a clusterização e com o cell organizing. Pense que cada célula daquele grid é um vetor característico, ele é um protótipo, certo? E o meu lambda aqui, o meu valor característico, é como se fosse a importância daquele protótipo para recompor uma determinada imagem. Então, imagens diferentes, eles vão ter valores característicos diferentes para o mesmo conjunto de vetores. E aí, eu multiplicando cada um desses vetores por um valor característico e somando todos eles, eu conseguiria recompor aquela imagem original. A ideia é basicamente essa. Então, eu pego aquele conjunto de imagens, decompo ele em um conjunto de vetores característicos, imagens, protótipos de imagens e um conjunto de valores característicos, que esses valores característicos dizem qual que é a importância de cada imagem dessa para cada instância original. E aí, somando elas, multiplicando cada um desses vetores por cada um desses valores característicos, somando todos, eu conseguiria recompor o dado original. Então, o que é a ideia do análise de componentes principais? É basicamente isso. Primeiro, você pega os dados, aquela matriz original, e gera uma outra matriz, só que você pega os dados e normaliza os dados, e eles vão ficar normalmente distribuídos. Depois que eles estiverem normalmente distribuídos, você vai achar a matriz de covariança. O que é a matriz de covariança? É uma matriz quadrada. Então, vamos supor que você tenha 100 instâncias nos seus dados. Ele vai gerar uma matriz quadrada de 100 linhas por 100 colunas, dizendo o quanto que uma instância, cada uma instância dos seus dados varia junto com a outra, ou seja, o quanto que elas se parecem. É como se fosse uma métrica de distância, mas aí a gente teve que entrar dentro da seara aqui de processos estocásticos, dentro do conceito da dependência linear entre processos estocásticos. Eu não vou entrar nessa seara aqui. Mas basta dizer que a covariança é em si uma métrica de distância, uma métrica linear de similaridade, uma métrica de correlação. Na verdade, a correlação é a variância normalizada, a covariança normalizada. a covariança mede a correlação entre duas instâncias. Então, quando eu falo, eu gero essa matriz quadrada, aqui a matriz de covariança, e daí eu vou gerar, achar os autovalores e os autovetores dessa matriz de covariança. Aí eu vou chamar isso de matriz de projeção. Beleza? Quando eu acho essa matriz de projeção, eu vou ordenar os meus autovalores, os valores característicos, do maior para o menor. Então, quanto maior o valor característico, mais importante ele é. E quanto menor, menos importante ele é. Agora, eu posso fazer aqui o que eu disse antes. Eu posso descartar uma parte desses dados. sem perder significativamente informação dos dados originais. Como é que isso funciona? Essa matriz Z que eu gerei, que foi o último espaço aqui, o último passo do meu PCA, que é essa matriz de projeção aqui, se eu utilizar ela igualzinho, do jeitinho que ela veio, não descartar nada, eu consigo recuperar os meus dados de forma perfeita. Consigo recuperar de forma absolutamente perfeita. então ela é um espaço de embed. Só que ela tem a mesma quantidade de dimensões que os dados originais. O que eu quero fazer? Eu quero diminuir a quantidade de dimensões. Então eu vou pegar quais são os autovalores menos significativos, ou seja, aqueles menores, aqueles que estão no final lá, e eu posso jogar eles fora sem perder informação dos dados originais, sem perder muita informação dos dados originais. Então o que acontece? A minha matriz Z tem N dimensões também, só que essas dimensões são independentes entre si. Entendeu? E aí cada uma dessas dimensões eu vou chamar de componente, por isso que a gente fala que é a análise de componentes principais. Cada dimensão no PCA é um componente, e cada dimensão é linearmente independente uma das outras. sendo que a maior parte da informação está nas primeiras dimensões, as dimensões mais altas, as dimensões mais baixas são as que têm menos informação, e são elas que eu descarto, que eu jogo fora. Certo? Então, assim, a primeira dimensão é a dimensão mais importante, a segunda dimensão é a segunda dimensão mais importante. Aí quando você chega lá na milésima dimensão, ela é a milésima dimensão mais importante ou a menos importante, só pode jogar ela fora. Então, o que acontece? Aqui eu tenho a importância da dimensão, a quantidade de, a contribuição daquela dimensão com a informação, e aqui eu tenho um número de dimensões. Então, vai ver que, olha, a primeira dimensão tem uma contribuição muito grande, a segunda dimensão tem uma contribuição um pouco menor, a terceira, até que chega nas últimas dimensões aqui, praticamente não tem dimensão nenhuma, ou seja, eu já, essa linha vermelha aqui é a informação, né? Então, o acumulado da informação, à medida que eu vou chegando para lá, olha, 95% da informação está nas nove primeiras dimensões, o resto aqui você pode jogar fora sem perder muita, muita característica. então, só mostrar aqui para vocês, isso aqui é a imagem original, certo? Com todas as 512 componentes, beleza? Aí, eu vou descartar metade desses componentes, metade dos componentes, dos 512 componentes, eu descartei 256, fiquei só com os 256, olha a diferença na imagem, muito pequena, aí eu vou descartar novamente metade desses componentes, olha a diferença dessa para essa, eu perdi detalhe, perdeu, mas pouco, a maior parte da informação ainda está lá, eu só vou perder realmente muita informação, muita informação, quando eu reduzi de 512 para 32, então, com os 32 primeiros componentes, dos 512, eu ainda tenho informação muito nítida aqui, entendeu? Então, essa minha imagem, eu consigo descrever ela em, 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 com 512 componentes de forma praticamente perfeita, se eu reduzi para 32, eu saí dessa, dessa dimensionalidade e vim para essa, 32 dimensões, eu praticamente ainda tenho a imagem, certo? Então, eu consigo reduzir ela sem perder, é, sem perder muita informação, certo? E aí, é que vem a questão que eu falei antes, eu consigo pegar, por exemplo, no caso de rostos, né, o que que é, o que que, o que que são são os autovetores e os autovalores, se eu me imagino que eu vou pegar uma base de rostos de pessoas, de faces, de imagens de pessoas, e eu vou fazer essa decomposição do PCA, presta atenção, essa aqui são as minhas faces de originais, essa daqui são as minhas, ele chama de autofaces, né, isso aqui são os autovetores, e aí cada imagem dessa aqui vai ter um conjunto de autovalores que dá um peso para cada um desses autovetores aqui, então eu vou pegar Angelinho, Angelinho, por exemplo, é a soma dessa face com essa face, com essa face, com essa face, mas cada uma dessas faces multiplicada por um conjunto de autovalores que dá mais importância para um ou para outro, de forma que eu somando todos esses autovetores multiplicados pelos autovalores eu consigo recompor a face da Angelina Jolie, da Angelina Jolie, entendeu? Então é isso que a decomposição em autovalores e autovetores está fazendo, certo? Vamos passar agora para o nosso código para a gente ver isso aqui funcionando nas nossas bases aqui, eu tenho aqui a análise de componentes principais. Primeira coisa que eu vou fazer, gente, é normalizar os meus dados. Eu vou começar lá com o de dígitos, beleza? Massa. Agora, eu não vou implementar o código aqui, nós não temos nem tempo para fazer isso, vamos utilizar a implementação padrão que está lá na Scikit Learn, ok? Aí eu vou chamar, vou falar que a minha dimensionalidade de entrada é de duas, então cada dígito desse, cada imagem de dígito tem 64 dimensões, e eu quero que elas sejam projetadas em duas dimensões, só que as duas primeiras componentes principais. Ok? Então, ele vai fazer o mapeamento e é super rápido. Beleza? agora, eu vou plotar todas as imagens diminuídas pela posição dela, pela nova, pela nova, aliás, deixa eu só mostrar para vocês aqui, uma coisa, o que são esses embergens? Embergens, esse vetor de embergens, ele é um vetor que contém a nova, a nova coordenada, os novos valores para substituir os dados originais. Então, por exemplo, quando eu pego lá nas minhas imagens, vamos pegar aqui as imagens, embergens, imagens, desculpa, é, dígitos, 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 está vendo que eles são um vetor de imagens, né, aqui tem 64 dimensões, aliás, é um vetor de 8 por 8, né, uma matriz de 8 por 8, e aí, cada matriz dessa é uma imagem, vou pegar a primeira imagem aqui, ela é um, uma matriz de 8 por 8, como eu falei, certo? Agora, eu vou substituir essas 64 dimensões ali por essa por esses dois valores, por essa coordenada. Então, toda essa imagem aqui está representada nesses dois números. Toda essa instância no espaço 64 dimensional agora está representada por essa instância no espaço 2 dimensional. Então, isso aqui é que é o embedding. Esses dois números aqui contêm a informação do que está aqui dentro. é isso. É isso que o PCA fez. E aí, é importante dizer que o PCA é uma projeção. Duas imagens exatamente iguais, elas vão gerar o mesmo embedding exatamente igual. Mas duas imagens, se elas forem mesmo ligeiramente diferentes, elas vão gerar embeddings diferentes. É diferente, é um comportamento distinto daquele lá do self-organizing method. Então, o que eu vou fazer aqui agora? eu vou plotar eu vou plotar cada imagenzinha dessa aqui nessa coordenada para ver como é que esse espaço, como é que as imagens estão distribuídas nesse espaço. Vamos lá? lerdeza. Opa! Está aqui o meu espaço de embedding. Eu não conseguia visualizar o espaço 64-dimensional, mas eu consigo visualizar o espaço de duas dimensões. Vamos dar uma olhadinha nele aqui em detalhes. olha só. Então, você pode ver que os setes tem até o nove aqui no meio, mas que eu também erraria fácil. Eles estão mais ou menos por aqui, próximo dele estão os quatro e aqui já são os quatro, aqui já são setes e aqui são os quatro, aí os umes estão aqui no meio, aqui ainda tem os quatro, os seis estão aqui embaixo, todos os seis estão agrupados aqui, aqui tem os dois, estão todos aqui, os três estão aqui, os cinco estão misturados com o dois de forma, são de alguma forma parecidos, os três estão aqui no meio, os três estão, aliás, os três estão mais aqui na divisão entre os cinco e os sete, então é assim que essas imagens estão organizadas no espaço. Este daqui é a mesma visualização daquele, você pode ver como eu havia dito anteriormente, que as imagens elas estão agrupadas pela similaridade no espaço e agora quando eu quiser reconhecer o conteúdo daquela imagem, daquele dígito, eu não preciso mais analisar 64 dimensões, eu vou pegar esse espaço aqui e eu vou falar assim, olha, se tiver nessa região daqui de cima, provavelmente é um sete ou um nove, mais para cá, para baixo, é um nove, aqui para cima com certeza é um sete, aqui nessa região ele vai ser um quatro, aqui nessa região central um zero, aqui vai ser um dois, aqui vai ser um três, aqui em cima vai ser um cinco, aqui embaixo vai ser um seis, então eu não preciso mais analisar 64 dimensões, eu posso analisar, eu posso fazer a discriminação, eu posso fazer o reconhecimento daquele caractere, projetando ele em duas dimensões e pela posição que ele vai estar naquele espaço, eu já sei dizer qual o número que ele é, ok? Então esta é a utilidade do embedding, ele deixou o reconhecimento do padrão muito mais simples, porque agora eu posso reconhecer o padrão em duas dimensões ao invés de 64 dimensões, beleza? Vamos fazer a mesma coisa aqui para para a nossa base do CIFAR 10, certo? Diminuir um pouquinho, vou pegar o CIFAR 10 aqui, vai ser rápido, vou normalizar os dados, vou projetar em duas dimensões também, beleza? Ah, qual que é a grande vantagem do PCA? Eu já quase ia me esquecendo, ele é muito rápido, muito rápido, qual que é a grande desvantagem do PCA? Ele é linear, nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante. Ok? Agora eu vou fazer esse mesmo gráfico aqui, só que para aquelas outras imagens, olha, eu vou projetar elas, aquelas 400 imagens, num espaço dois dimensional para ver como que elas estão organizadas. Então, olha aqui, como que as imagens, elas estão organizadas. Então, nessa ponta de cá eu tenho bichos, eu tenho cavalo, eu tenho cachorro, tem até um sapo aqui. Nessa região aqui eu tenho navios, barcos, aqui eu tenho carros, aqui eu tenho um avião também, aqui está meio confuso, aqui não é, mas parece que tem mais coisas verdes, fotos de natureza, aqui tem fotos de carros, outras fotos de carros aqui. Então, as imagens estão organizadas de acordo com as similaridades delas nesse espaço. Você pode ver que esse espaço é muito denso, aqui no meio está muito, muito, eu gosto que o espaço seja denso mesmo, que ele seja mais simples, mas aqui as imagens estão muito misturadas, igual aqui no caso dos dígitos também, essa região central aqui está muito misturada. Por que que isso acontece? Isso acontece porque nem sempre os relacionamentos entre as dimensões são lineares, às vezes os relacionamentos são muito não lineares, então o relacionamento linear que você consegue descrever com uma equação de primeiro grau, né? E às vezes nem todos os relacionamentos complexos você consegue descrever com coisas tão simples. E esse é o principal chamarismo do nosso próximo método, que é o TSNE. Então, qual que é a lógica do TSNE? Que é o T-Distributed Stochastic Neighbor Embedding. Em tradução livre para o português, embedding é como se fosse empacotamento, né? Então, seria o empacotamento estocástico, ou seja, probabilístico de vizinhos baseado na distribuição T-D-Student. Então, qual que é a grande chamada do TSNE? Diferente do PCA, o PCA é uma técnica estatística clássica, existe há muitos anos o PCA. Nem é assim, você fala assim, ah, é aprendizado de máquina. É muito, mas muito empregado no aprendizado de máquina, eu estou escrevendo um artigo, ajudando, uma pesquisa que está utilizando o PCA nesse momento, né? É uma coisa bem avançada e ainda se usa o PCA, mas ele é bem atribuído, porque ele só pega os dados e decompõe os dados em componentes mais simples, né? O TSNE é, não, o TSNE é uma técnica de aprendizado de máquina que ele aprende, aprende a descrever o espaço original. E o que é melhor, ele não é linear, ele pode pegar relacionamentos muito mais complexos, muito mais detalhados do que o PCA, só que, obviamente, ele vai ser um pouquinho mais caro computacionalmente. Então, qual que é a ideia do TSNE? Para cada vetor de dados, eu vou associar uma probabilidade, né? Então, para cada vetor de vetores dos dados originais, eu vou associar uma probabilidade. Essa probabilidade, ela é uma função da distância dos dois, né? Naquele espaço original. e eu vou também criar uma distribuição de probabilidade lá no espaço de embed. E aí, já está mais ou menos entreguei o segredo, porque distribuições de probabilidade, eles são não lineares. Você pode escrever, fazer uma distribuição de probabilidade para descrever o espaço da forma como você quiser, certo? Não necessariamente linear. E aí, o que eu vou fazer? O algoritmo, ele aprende a aproximar essas duas distribuições de probabilidade, né? E aí, eu vou associar para cada vetor do meu espaço original, eu associo um vetor no espaço menor. Aí, eu vou treinar esse vetor no espaço menor para que ele se pareça com os dados originais, só que naquele espaço menor. E aí, a gente utiliza a divergência de Kuback-Laber, né? Uma coisa que a gente uma... uma função da teoria da informação para comparar duas distribuições de probabilidade. Então, é basicamente isso que faz. Eu tenho um espaço grande, que é o espaço original dos meus dados, e eu descrevo esse espaço com uma distribuição de probabilidades. Aí, eu tenho... Eu quero gerar esse espaço compacto, que é o meu espaço Z, que também é descrito por uma distribuição de probabilidades. agora, eu utilizo essa função de custo, que é a divergência de Kuback-Laber, para ver o quanto que essas duas distribuições de probabilidades estão diferentes, né? Lembrando que essa distribuição de probabilidades, ela é baseada na distância entre os vetores, certo? Ela é apenas uma função da distância entre os vetores. Então, o que ele vai fazer? Ele vai mudar os vetores que estão aqui no espaço Z para que a distância dele se pareça com os vetores aqui no espaço X. E ele vai fazer isso várias vezes utilizando o método gradiente descendente, que é o mesmo que a gente utiliza para treinar redes neurais. Então, eu inicializo lá associando um vetor aleatório para cada uma das instâncias lá dos... Para cada um... Para cada vetor original, eu vou associar um vetor pequeno, né? gerado aleatoriamente. Com o passar do tempo, aliás, para cada interação, eu vou pegar pares de vetores do meu espaço original, ver a distância entre eles e comparar a distância com os pares das projeções, do espaço projetado. Eles vão ser diferentes. Aí, eu vou adaptar esses vetores pequenos para se parecerem com a distância dos vetores originais. Para isso, eu utilizo a distribuição de probabilidade de estudantes, né? Então, eu tenho as duas distribuições de probabilidades. As distribuições de probabilidades são sempre probabilidades conjuntas entre dois vetores. O que é que eles têm que fazer? A probabilidade de dois vetores do espaço original tem que ser a mesma probabilidade dos dois vetores do espaço de um. Então, eu tenho que igualar essas duas distribuições de probabilidade. E ele vai fazer isso com a derivada da divergência de Kuback-Leiber. Não vou entrar no método dessa questão aqui. E ele vai atualizar as coordenadas para que as duas distribuições de probabilidade se pareçam. Ok? Então, vamos dar uma olhada nesse método rodando aqui, que é o PSME. ele não precisa de normalizar os dados. Como eu falei, ele tem uma mecânica diferente. Nós vamos utilizar o código já implementado que está no scikit-learn. Aqui eu vou falar assim, o número de componentes. O número de componentes é a minha dimensão de saída, beleza? Ele tem dois parâmetros, que é a perplexidade e o número de iterações. Obviamente, o número de iterações é quanto mais iterações, mais perfeita vai ficar a aproximação. A perplexidade é um parâmetro interessante, porque a perplexidade vai dizer o quão compacto vai ficar o seu espaço. Se a sua perplexidade for um número pequeno, então, os vetores, o espaço vai estar bem esprimidinho. Todos os vetores vão estar esprimidinho no espaço bem pequeno. Se ele for um número muito grande, aí os vetores vão estar mais espalhados no espaço, vai ser mais espalhado. Então, a perplexidade, ela diz o quão benço vai ser o seu espaço final, o espaço de embeve. Vamos rodar aqui para os números, lá para a dígitos. Beleza. Vamos ver os embevins aqui. Vamos pegar aqui o dígitos. vou repetir aquele negócio. Meu dígitos zero é uma imagem na matriz de 8 por 8. O meu novo embevins vai ser o número correspondente em duas dimensões também. Olha aqui. Beleza? Aí nós vamos fazer a mesma experiência. Nós vamos plotar todas as imagens nessas coordenadas aqui para ver o que acontece. Vamos ver como é que vai ficar? demora um pouquinho. Mas vai ficar legal. Olha só que interessante agora. Olha como os números estão todos bem separadinhos. Todos os zeros estão agrupados, todos os três estão agrupados, todos os nove estão agrupados, todos os cinco, todos os oito, todos os seis, todos os quatro, todos os sete. Veja como o TSM é, ele é muito mais perfeito, como ele é muito mais preciso para separar para separar os vetores de acordo com as similaridades. Isso por quê? Porque ele é capaz de representar relações não-lineares entre esses vetores. Então, vamos comparar aqui essa distribuição do TSM com essa distribuição deixa eu diminuir aqui para ficar mais fácil. Com essa distribuição do PCA. Ou seja, essa daqui obviamente ela é muito mais simples de se discriminar do que essa daqui. Agora, vamos comparar os dois com o self-organizing maps ao início. Olha o grid aqui. Então, essas são três versões de embeddings, de projeções e de mapeamentos que você pode utilizar para poder representar suas imagens. Então, agora, por exemplo, o meu primeiro número aqui que eu não sei, eu posso utilizar essas coordenadas aqui e eu sei que essas coordenadas, todas as imagens parecidas com eles vão estar agrupadinhas aqui. É fácil para descrever essa imagem. Beleza? Só para vocês terem uma noção do quanto o parâmetro de perplexidade ele impacta. Qual é que 10? Vamos executar. Um minutinho. Você vê que o treinamento também é muito rápido, né, pessoal? Olha, o espaço está bem mais compacto, bem mais junto do que estava o outro. O outro estava bem, estavam os grupinhos bem próximos, bem condensados e bem distantes no outro. Agora eles estão mais compactos e estão um pouco mais misturados, ok? Então eu vou voltar para o meu perplexidade que está 40 aqui para que elas fiquem melhor separadas. Então, gente, esse parâmetro você tem que testar, né? Você tem que achar qual que é o melhor valor de perplexidade, qual que é o melhor valor de iterações de forma que o espaço de embedding ele consiga representar bem os dados nos seus espaços originais para que ele fique melhor de trabalhar. aí voltei com os dados bem agrupadinhos e bem separados nos outros. Vou fazer isso agora para o CIFAR 10. Aqui eu já estou utilizando perplexidade 35, estou utilizando mil iterações, certo? Vamos lá? Rapidão. Agora eu vou plotar aqui. Pronto, eu poderia ter colocado uma perplexidade ainda maior, porque os dados ainda ficaram muito juntos, muito colados nos outros aqui. Vou colocar uma perplexidade aqui de, quem sabe, uns 80, 70. Vou colocar uma 70. até que não alterou tanto não, mas pelo menos uma versão diferente. Como vocês podem ver, aqui eu tenho barcos e carros, coisas, imagens predominantes com fundo azul, aqui as imagens predominantes com fundo verde, aqui as imagens predominantes com fundo escuro, aqui tem carros e aí aqui tem alguns bichos na ponta, carros, aqui cavalos aqui no centro, e outros bichos aqui, aqui tem barcos, as imagens estão mais ou menos organizadas. Eu posso tentar aumentar essa perplexidade porque eu acho que elas estão muito juntas. Pode ser simplesmente estar nos dizendo que duas componentes aqui não é o suficiente para separar bem esse espaço. Não é o suficiente, a gente poderia colocar ele aqui com três, quatro dimensões para ficar melhor, só que aí ficaria ruim para a gente visualizar, então eu vou manter as duas dimensões aqui. Ok? Ah, deu uma separadinha melhor. Agora tem uma separação um pouquinho melhor. dá para aqui carros e ônibus e mais não sei o que. Tem um cavalo perdido aqui, mas tem outros cavalos aqui, boi aqui, mais ou menos na mesma região. Os cachorros estão aqui nessa região, cachorro e gado nessa região. Bichos na natureza estão aqui, carros aqui. Aí coisas do mar estão aqui nessa região. Imagens com fundo escuro estão aqui nessa região e por aí vai. aí a gente teria que aprofundar mais aqui nos parâmetros, aumentar o número de componentes para a gente conseguir uma separação melhor dessas imagens pelo seu conteúdo. Mas aqui eu consegui projetar as imagens se eu for comparar aqui com o PCA, que era o PCA do PCA PCA do CIFAR 10. Está bem mais embolado aqui. Ok, pessoal? Então, para a gente finalizar essa parte de aprendizado não supervisionado, vou dizer que, assim, coloquei mais três algoritmos aqui, só para lembrar, mapas isométricos e quantização linear de vetores, que é parecido com o self-organized método. O MAP, ele é considerado um método até melhor do que o PCA e aí a gente teria que colocar aqui também, por exemplo, autoencoders, que são redes neurais para poder fazer essas projeções e uma série de outras técnicas. Então, existem muitas técnicas na inteligência computacional, técnicas não supervisionadas e que são utilizadas para essas funções que a gente falou. Acho que são utilizadas para fazer visualização de dados, para fazer agrupamento de dados, para fazer simplificação de dados, para fazer seleções características, enfim, uma série de técnicas que a gente pode utilizar para otimizar os resultados, para otimizar a representação dos dados. Todas as técnicas não supervisionadas, elas basicamente trabalham com funções de distância, com comparação da similaridade dos dados dentro do espaço dos dados. E aí, elas vão produzir um modelo que reduz a dimensionalidade desse espaço original sem perder as características do espaço, de vizinhança. As relações de vizinhança, as relações de proximidade, elas, em última instância, elas têm a dizer que aqueles dados que são próximos do espaço, eles têm comportamentos similares, eles têm a mesma semântica, eles têm o mesmo significado. Então, agrupá-los naquela região do espaço pode ser útil para as próximas atividades que a gente vai ver mais para frente, que são atividades de aprendizado supervisionado. Então, eu posso lá trabalhar com problemas de classificação, com regressão, sem trabalhar direto com os dados, mas trabalhando com aquele formato, com aquela representação que eu gerei ou através de clusterização ou através de império. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado e aí, nas nossas próximas aulas, a gente vai dar continuidade à matéria de introdução e inteligência computacional, dessa vez, aprofundando nos conceitos do aprendizado supervisionado. Falou! Boa! 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 Então, vamos lá.